E a rua, gente, ultimamente não dá mais pra gente ver notícia, porque é desgraça, guerra, tragédia, só coisa ruim. Então, pra amenizar um pouco esse clima tenso de tristeza e de aflição, vamos esquecer as notícias e vamos ver um pouco a sua foca. Interior do estado do Rio Grande do Sul. Mulher bota apelido no marido de roubar. O marido foi inocentemente e lhe perguntou, ó querida, por que você me apelidou de roubar? E ela disse, é porque roubar é feio. CNBB do Brasil descobre que as pessoas se casam por farta de juízo, separam por farta de paciência, mas se casam de novo por farta de memória. Capital de Goiás, cantor famoso perde a voz. Avós paternos e maternos. Interior do Rio Grande do Sul. Mulher faz harmonização facial e marido lhe bota à venda achando que era uma Kombi. revista científica dos Estados Unidos afirma que o homem sábio tem ouvidos compridos, olhos grandes e língua curta. A revista da televisão informa e afirma que todo mundo tem um lado bonito para tirar fotos, mas a maioria é o lado de dentro. Mulher abandona marido porque ele foi passar uns dias no interior. No interior do quarto da empregada. Internet descobre que Google é igual a sogra. Tu nem termina a frase e ela já está dando parpite. Delegado de polícia descobre porque que sempre que tem rebelião na cidade, o povo queima ônibus. É para não ter que ir trabalhar no outro dia. Cidadão bota à venda aparelho de som antigo que as caixas não funcionavam mais. E o cliente compra para dar para o seu pai que é surdo. É o importante nessa vida é o que importa. Porque se não importar, não tem importância. A mesma pesquisa afirma que o povo brasileiro anda tão liso, mas tão liso, que se pisar num sabão, o sabão é que escorrega. O interior do Rio Grande do Sul, fazendeiro compra carro de boi e devolve porque os boi não quiserem entrar no carro. Empresário distraído vai pagar imposto de renda na fonte e quase morre afogado. Pesquisa nutricional afirma que frango caipira é a melhor coisa para a gente emagrecer. O segredo é correr atrás do bicho até pegar. Eu quero dizer uma coisa para vocês, a gente brincando, se distraindo, descontraindo aqui. Ó, no futuro, daqui uns 20 anos mais ou menos, as únicas pessoas que vão descobrir que tu trabalha até mais tarde são os teus filhos. Então, cuide bem do teu tempo, se dedique à família, independente da religião que cada um tenha. Porque todas são boas, princípios bons todas têm. E pessoas ruins têm todas também, mas nós estamos falando das boas. Vocês que são do bem, vocês que têm Deus no coração. Façam uma prece, façam uma oração pelo nosso mundo, pelo nosso planeta. Pela paz neste planeta maravilhoso que a gente habita, que está tão mal frequentado. Façam uma oração pela paz, especialmente pelas crianças. Que esse mundo velho reencontre o caminho e que nós todos entendamos o porquê que a gente está aqui. Para sermos felizes e para vivermos como irmãos. Um beijo no coração de todos. Paz de espírito, saúde no corpo e alegria no coração. Beijo, fiquem com Deus. Chega de fofoca por hoje.